E Diamantina, Fernandinha, desde 1729 até hoje, quando virou patrimônio cultural da humanidade, é um cenário de beleza, de uma arquitetura colonial. Ela só tem um defeito, que ela está a 285 quilômetros de distância de mim. É verdade, é verdade. É um chãozinho. E ela é uma cidade que não é grande, né? 50 mil habitantes, 1.280 metros de altitude. E ela chove relativamente pouco, né? Está uma data boa para vir, ela chove muito, assim, em novembro, dezembro e janeiro, como todas as cidades. Mas a gente pesquisando, são 13 dias em novembro, 18 em dezembro e 15 em janeiro, né? Se eu fosse para lá, de maiô, para pegar uma cachoeira, eu ia pegar chuva, com certeza. Não tem dúvida, eu estaria dentro desses dias, né? Eu também. Cidade do JK, né? Foi nosso presidente, nosso amigo Marcos Mandacaru e o fotógrafo Marcelo Coelho, também meu amigo. E lá, uma grande diversidade que a gente tem é a arquitetura colonial, né? Que é abrangente, que resulta de uma mistura de português, escravos e aventureiros que foram em busca dos diamantes, né? Lá, você consegue ver todos esses elementos nos casarões, né? Nas varandas, nas fachadas, nas treliças. Você tem os muxarabies. Você sabe o que é isso? Muxarabies? É, você sabe o que é isso, Ale? Não. Ah, isso aí. É aquele negócio que fica em volta da janela? Exatamente, é como se fosse uma treliça que você consegue ver do lado de fora, mas do lado de fora não consegue ver do lado de dentro, né? Uma influência árabe que tem lá, né? Pessoal ia à busca de ouros, né? Nós temos a casa da Chica da Silva, né? Que eu acho que é um destaque lá, que hoje lá ela tá... Ela tá... A sede do IFAM fica lá dentro, onde que é a casa da Chica da Silva. E é um dos principais cartões postais, também remete também a essa arquitetura colonial, é a casa da Glória. E ela tem uma ligação entre dois casarões por cima da rua. Ah, o Passadiço, né? O Passadiço, exatamente. O Passadiço, exatamente. Famosíssimo. Lá pertenceu à igreja, né? Já teve orfanato, também já foi um educandário, né? Que é, vamos dizer, uma escola, né? E hoje ela é da UFMG. Tá lá com a UFMG e lá tem obras, né? Objetos históricos e funciona como um instituto de geologia. Então, pra quem deseja conhecer cultura, artesanato e culinária, logicamente, local, né? Tem que passar aonde? Mercado, né? Lá você tem um mercado velho, que abre todos, só final de semana, né? E é passagem obrigatória. Eu sou apaixonado, apaixonado, como qualquer mercado que tem. Todo lugar eu tenho que ir no mercado, eu tenho que comprar tudo que tem lá, que é produzido no local. E esse mercado municipal tá lá desde 1835, né? Tá lá até hoje. Ele era uma área de comércio, né? Da própria casa, onde o pessoal fazia, né? Os tropeiros. Rancho de tropeiros, né? Que o pessoal ia pra lá pra fazer essas trocas, né? Os escambos, né? E as vendas.